De novo, de novo, tá? Escolha. Noite, coisoradas. Estou aqui de novo para dar uma bela de uma reportagem para vocês. Esta semana é um caso muito sério, muito sério mesmo, que um sogro teve que tomar providências e ensinar como funcionam as coisas para o seu gênio. Fiquem aí com a reportagem. Aqui, ó, 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 ó. Tá aí. Aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é a estrada que se apresente. Tá vendo só isso aqui, Ben? Sim. Foi esse buraco que furou o pneu do meu carro. E outra, e outra. Eu já fiquei atolada aqui. Tive que ir lá chamar o Jair para me embuxar para fora com o ultratom porque eu fiquei atolada aqui dentro de banhado. Um banhado é isso aqui. Lá veio o carro, mó. Passei cena, deixei ele bonitão, meu certão. Cheguei aqui, me encheu tudo em lama, velho. Pensei que a primeira prefeitura tem que vir e dar um jeito aqui. A prefeitura tem que vir e dar um jeito nisso aqui. Claro, olha aqui, ó. Eu já sei. Eu vou pegar meu celular, vou fazer o vídeo de denúncia e vou botar na internet. Não, não, para. Ok? Eu não aguento mais essa modinha, essa geração, botar tudo na internet e reclamar tudo na internet. Vai lá na Secretaria de Obras e reclama. A prefeitura faz estrada, a prefeitura não abre bala, a prefeitura isso, a prefeitura aquilo. Ou, se não quer fazer uma denúncia lá, não fica botando no Facebook. Porque lá não resolve. Deixa também. Ou, se não, pega uma enxada e fecha os buracos. Porque antigamente, fria, mesmo em dia, nós tínhamos que fazer cada um o seu pedaço de estrada. Groçado, fechado, os buracos e tudo. Se não tá bom e tu não tá contente, essas gerações são mimimi de botar na internet, por que não vai lá e fica quieto e fecha os buracos? Ah, que plus. Como ele falou? Eu falei que ele não veio? Não vou fazer, né? Assim, não vou deixar mais meu pé. O meu frango, ele aprendeu comigo, né? O meu frango aprendeu comigo. Por isso que ele sabe dessas coisas. É inteligente, né? Vá. Ai, desnumado. Ai, ai, ai. É, fica um exemplo a ser seguido, porque não é todo dia que você tem uma dica preciosa e uma lição de moral tão, tão profunda do Franz, porque vindo dele, ele tá aprendendo, gente. Ele tá aprendendo comigo, ele ainda vai dar bom, ainda vai dar certo. Das Kirtman, das Kirtman, das Kirtman, tá indo. É um declão de cada vez, já? Então, eu volto pros espíritos. É meu frango, é o meu orgulho também, assim. E esse é meu shendo, que decepção.